Baralho, fichas, roletas e apostas. Muitas apostas. Eu posso até estar descrevendo um cassino, mas estes apostadores são, na verdade, jovens empreendedores catarinenses, que na última semana estiveram em Caçador, participando da centésima octagésima quarta AGO, Assembleia Geral Ordinária, do Conselho Estadual dos Jovens Empreendedores de Santa Catarina. Foram dois dias de evento, com cerca de 200 participantes, como explica o coordenador do Núcleo Jovem da SIC de Caçador, Bruno Tesser. A gente tem feito algumas dinâmicas para que haja uma interação entre esses jovens e também com os empresários e empreendedores da cidade. Todo o time se organizou para que todo o pessoal, todas as pessoas que estão presentes, venham, conheçam, entendam o que é Caçador e que, se possível, façam negócios com o Caçador. E isso eu acho que é o principal, essa interação, essa integração entre pessoas do Estado todo. A abertura foi na Câmara de Vereadores, onde os participantes puderam se conhecer, trocar figurinhas e participar de dinâmicas, que acumulavam pontos que depois puderam ser trocados por fichas, para serem usadas no cassino que foi montado para ser o tema da confraternização dos empreendedores. Quem fala sobre isso é Taylor Maciel, membro da Alcateia Empreendedora. O tema da nossa AGO é empreender a arte de ter uma carta na manga. E com isso, nós trouxemos um cassino para Caçador e várias dinâmicas de empreendedorismo, onde os nossos convidados chegaram e tiveram a oportunidade de mostrar sua empresa para os empreendedores locais e os empreendedores locais mostrarem as empresas para os nossos convidados. A importância dos encontros da AGO é o associativismo, onde você conhece empreendedores do Estado inteiro e pode trocar figurinha com eles, podem conversar sobre sua empresa, mostrar seu negócio e isso pode resultar um negócio futuro. E a AGO de Caçador é muito importante aqui para o núcleo, pois é um evento estadual, onde a gente consegue trazer o maior número de empreendedores e mostrar o empreendedorismo local, o turismo local, o crescimento da nossa cidade. Também foram realizadas visitas técnicas em três empresas caçadorenses de grande porte, Viposa, Temasa e Frame. Uma forma de mostrar os negócios do município para os visitantes. Everton Sileme já participou de cerca de 20 AGOs e para ele, cada assembleia é única. O que eu acho mais importante, mais legal, é para a gente ver que os jovens empreendedores não estão isolados. E a gente sabe aqui que a gente não está sozinho. E para Caçador fomenta, fomenta negócios, fomenta o empreendedorismo, a união faz a força e o associativismo é importantíssimo para que nós possamos desenvolver a nossa cidade. E para que nós possamos competir a nossa cidade. Obrigado.